E aí meus amigos que seguem meu canal com mais um vídeo aqui na criação E hoje não foi um bom dia, né? Hoje não foi um bom dia Acabou que minha calopsita reprodutora A mãe dessa daqui, mesma cor dela Acabou morrendo, né? Hoje amanheceu morta E bate aquela incerteza do que pode ter acontecido, né? A calopsita estava boa, boa ontem, normal Estava colocando ovo Tem dois ovos naquela caixinha ali de cima Eu acredito que os pais não vão chocar O machinho está aqui Olha lá e lá Tem dois ovinhos lá Eu acho que ele não vai chocar Ela acabou morrendo E eu digo a vocês, gente A pior coisa que tem na vida Não, não vou dizer que é a pior coisa que tem na vida Mas uma das piores coisas que você tem Na sua moradia É vizinho ruim Eu vou dizer o porquê do vizinho ruim Ontem eu estava aqui fazendo o trato O manejo, né? Como de praxe Venho toda tardinha Fazer o manejo das aves E o que aqui aconteceu? Na parte aqui, como eu já falei pra vocês De casa Que é a nossa murada aqui de casa É um terreno Um terreno que é mato Um terreno baldio que tem aí E o senhor que mora nessa casa aqui Ele é um senhor que eu digo a vocês É insuportável Não tem quem aguente aqui Na vizinhança Esse senhor Uma hora É soltando bombas Solta bombas do nada Do nada Solta bombas de madrugada Uma madrugada assim Umas nove horas da noite Às vezes Solta de manhã Cinco horas da manhã Você acorda com um tiro aqui Com um rojão Com bombas E quando foi ontem Ele resolveu aí Já está com três dias Que ele começa a queimar pneu Não sei o qual é O que Não sei assim Eu fico sem entender A noção do ser humano Um pneu tóxico Né? Ontem eu estava aqui Eu estava sem fogo Sem conseguir respirar E eu não duvido Que a causa da morte Da ave Tenha ligação Com essa fumaça Né? Essa outra ave aqui Também Olha que ela está Toda gorujada assim Toda fofona Essa eu não sei Se ela está acasalando Ou se também Ela pode ter Se intoxicado aí Né? A fumaça Meus amigos Era muito grande Eu tornei a vocês Eu corri daqui Da criação Eu pensei Que eu ia perder Mais aves Né? É... Por conta dessa fumaça Fumaça de pneu Fumaça tóxica Né? E eu acabei correndo Lá pra dentro de casa Deixei a criação aqui Até comecei Ó Olha o cruzamento ali Eu até deixei Ó Estava fazendo A manutenção Como vocês sabem Eu passei Quase duas semanas De molho Estava bastante sujo O viveiro E eu já comecei Já dei uma varrida Hoje Né? Porque ontem eu não consegui Já varri o primeiro viveiro Falta limpar aqui O dos periquitos Mas o periquito Eu preciso É... Dar espátulazinha Pra dar uma raspagem E varrer também Então gente É... Fiquei nessa dúvida Né? Se realmente É... Foi alguma doença Ou se realmente É... Foi essa fumaça tóxica Como eu disse a vocês Não tá... Eu não tava Eu não tava conseguindo respirar De tanta fumaça Aquela fumaçona preta Né? Tive que ir pra parte de cima Da casa Porque eu não tava aguentando Deixei de fazer aqui Minha manutenção Porque não tem condições E gente Hoje de manhã De novo Só que hoje não era pneu Hoje era sacola Era resto de lixo Não sei O que passa na cabeça Desse rapaz Né? Tá toda hora Queimando Nessas coisas E infelizmente Acabei perdendo Nessa calopsita Aí É... É muito estranho Né? A calça tava boazinha Tava tudo E... E... Até hoje de manhã Não tinha como respirar aqui Porque batia aquele vento Vinha aquele cheiro De pneu queimado E eu não duvido nada De ter se entorchicado Ter... Meio que Um... Um asfixio Você não consegue respirar Ontem eu tava sem ar Aqui embaixo Na parte do muro E eu não duvido nada De ter afetado ela Aquela ali Eu não posso dizer Ela... Às vezes Quando ela tá cruzando Ela fica daquele jeito Toda fofona E... Eu tenho a esperança De que aqueles ovos ali Ela vá O macho dela Não sei Até tava pensando Em tirar A lejadinha daqui Esse piriquito alejadinho Foi a única fêmea Que cuidou De um filhote de calopsita Até um certo tempo Né? Até ficar grandinho assim Só que na época Eu não tinha experiência Era um projeto Que eu tinha aí Mas não tinha experiência De dar papinha Então ela cuidou Até um certo tempo Ele ficar grandinho E eu tava pensando Em colocar ela Com o machinho Que eu tenho ali Com aquele azulzinho Mais velho Tô pensando em colocar ela Com ele Pra tentar ver Se ela começa a botar ovo E eu tava pensando Em colocar esses ovos Numa caixinha de piriquito lá Naquela fêmeazinha azul Começou a colocar ovo É a primeira ninhada dela Então ela não sabe Né? O que pode vir Ela não tem Aquela conhecimento ainda Então eu queria deixar Chocando nela Né? Por enquanto Já que os ovos demoram mais E depois tá tirando Pra colocar nessa fêmeazinha Né? Eu tô vendo que eles Não tão entrando Na caixinha lá Então Acredito que não vão Chocar o ovo, né? O pai não vai chocar Sem a fêmea Tem dois ovinhos Se eles não quebraram Quando eu olhei de manhã Tinha dois ovinhos E eu tô pensando Em colocar em algum Piriquito Pra não perder esses ovos Né? Então gente Eu vi Aqui as aves Tava tendo um pequeno atrito Essa fêmeazinha Olha lá Um pouquinho Tá ferido Um pouquinho Além do olho dela Olha lá Tava tendo um pequeno atrito De manhã Mas tudo resolvido Por enquanto Já tem ovo Naquela caixinha Aqui do final Já tem um ovinho lá Não sei quem foi Que colocou Mas eu vi que tem um ovinho lá Tava tendo um atrito Aí Entre aquela verde Foi bem ela Lá vai ela Foi bem ela Colocou o ovo E ela tava brigando Com a Com essa daqui Olha como ela tá ferida Ali perto do olho Que tava nessa caixinha ali Ela tava nessa caixinha E eu acho que a verdinha Ela já entrou pra lá É bem dela mesmo o ovo Então vocês veem Ela sai da caixa da ponta E vem brigar com a caixinha Aqui do meio Que não tem nada a ver Bem distante dela Então meus irmãos Meus amigos Quando me perguntam Periquito Cria em gaiola Ou cria em colônia Como vocês estão vendo Em colônia dá certo Porém tem seus problemas Em gaiola Você consegue Ter a facilidade Da manutenção Consegue Ter a facilidade Pra administrar O medicamento Então assim Periquito Pra criar em colônia Eu aconselho Você colocar Eles em colônia Mas sem as caixinhas Sem reprodução Pra você criar Por criar Agora se for pra você Reproduzir as aves Aí eu aconselho Vocês ir pra gaiola Que assim É melhor Não tá os meus em gaiola Por conta do tempo Né? Como eu falo pra vocês E o YouTube Me paga aí De 100 a 200 reais Por mês Então não consigo Focar Apenas Na criação Isso é uma coisa certa Eu não tenho tempo Às vezes eu demoro A responder vocês Porque Eu tenho outras coisas A estar fazendo Não tenho como Ficar focado Só na criação Né? É... Mas eu me esforço Bastante Pra responder A maioria É... Me esforço Pra estar trazendo Sempre um conteúdo Um dia sim Um dia não E é isso Vocês podem ver Atrito vai ter Independente Tem bem duas caixinhas a mais Né? Mas como vocês estão vendo Ela sai dessa caixa Do final Que já dá com ovo E vem encrencar Com a outra Que tá nessa caixinha aqui Então periquito É isso É meio complicado Eu tenho alguns planos Em mente Confesso a vocês É... Eu já pensei Várias vezes Em acabar com a criação De periquito Australiano Já pensei Várias vezes Em acabar com As calopsitas Né? É... Ou apenas Deixar as calopsitas Só por Por boniteza mesmo Que eu gosto Né? Deixar apenas Dois casalzinhos Deixar minhas calopsitas E dois casalzinhos De periquito Dois, três casalzinhos É... E essas baias Eu tinha vontade De transformar Tudo em criação De agapornis Por quê? Qual era o meu pensamento? Hoje Eu não tenho Lucro com a criação Né? Hoje eu não tenho lucro Com a criação das aves Por quê? As aves que mais reproduzem São os periquitos australianos São os que eu mais tiro filhotes E são As aves mais baratas Para você vender São as aves que consomem muito E não tem preço Na hora da venda Você consegue vender Você consegue vender na minha cidade No máximo A dez reais Para casa de ração Esse é o preço O máximo que consegue aqui Não passa disso E esse é o máximo Né? Ainda não tem nem Não chega nem O mínimo É... Às vezes sai por sete Às vezes querem pagar oito Então assim Periquito Ele consome muito E não te dá lucro Né? Ele reproduz muito Mas não tem condição Você tem que juntar aí Muitos filhotes E... 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 Mesmo assim É... Ele não vai lhe dar lucro Pela quantidade Né? Quanto mais você junta Mais vai ter despesa E eu tava querendo Transformar a minha criação Em uma criação Que me dê retorno Não adianta você trabalhar Você gastar E você não tirar É... Retorno Então hoje A criação não tá me dando retorno E eu queria transformar Essas baias É... Como vocês tão vendo Eu queria transformar todas Em criação de agaporno Por que agaporno? Os agapornos, gente É... Pelo que eu andei pesquisando Se você acertar também no casal Né? Com periquito Se você acertar Eles criam muito bem em colônia É... Ah, GV Você tem três E que agora não criou Quem acompanha sabe Que eu comprei É... No estouro Né? Comprei na sorte Esses três aqui E ainda não posso dizer Que é uma colônia Né? Só com três aves Aqui eu acredito Que possa ser Três machos Ou dois machos E uma fêmea Né? Não sei Né? Provavelmente seja Três machos Não sei Eu sei que esses dois azuis Eles ficam acasalando Com a corda Então eu sei que Com certeza Vai ser dois machos Os azuis O verdinho Eu tenho minha dúvida Ainda Mas... Mas... É... Voltando ao assunto Do lucro Aqui um filhote de agaporn Eu consigo vender A cinquenta reais Um filhote a cinquenta reais Então se você pensar Eu tenho que juntar Cinco periquitos Para poder pagar Um agaporn Né? Que é a cinquenta reais E vale mais a pena Você está criando Os agaporn E vendendo Né? Já que cria bem Também Né? Se você tiver O reprodutor certinho Eles criam bem Colônia Até agora Não fugiram Né? Do viveiro Eu estava pensando Realmente Né? Vou comprar O periquito inglês Como prometido Estou só esperando O cara lá Entrar em contato E falar que tem ave disponível Que eu estar comprando E estou pensando Seriamente Eu estou pensando Em colocar os periquitos Nessa baia Do meio Deixar As calopsitas Aqui mesmo Deixar aí Se reproduzir Bem Se não reproduzir Criar Só para criar Colocar os periquitos Nessa baia do meio Que é a baia De um metro Né? Que eu coloque eles aqui E os agaporn Eu usaria Essa Essa Porque assim Eu tenho uma vontade De criar Aqueles da Máscara preta Então assim Como não pode criar Junto Eu colocaria Uma mutação Uma espécie Aqui De agaporn E aqui Eu colocaria Outra Então assim Eu ficaria com Duas baias Essa daqui Tem dois metros E essa tem um Então tem três metros Aí de frente Né? Viveiro espaçoso Aqui dá para colocar Muitas aves Nesse viveiro Maior de dois metros Muito grande Olha o espaço Delo aqui Muito grande Mesmo Dá muitos agapornos Então assim Esse projetinho Eu vou estudar bem Ele Eu não sei o que Vocês acham Mas assim Chega uma hora Que você Para para pensar É só gasta É só saída E não entra dinheiro Não tem retorno Então assim Para não acabar a criação Eu queria selecionar Algumas Ah, vou colocar essas daqui Tinha apenas Acho que dez Se eu não me engano Colocar esses periquitos No vivero menor E futuramente Não agora Porque as coisas Não estão fáceis ainda Né? Eu tive que fazer Uma campanha Para comprar O periquito inglês Então futuramente Juntar uma graninha Começar de hoje É... E futuramente Estar comprando Transformando Né? Na... Minha especialidade Ser agapornos Justamente Por conta do lucro Por conta do retorno Não adianta você Ter um negócio Que não está lidando É... Lucratividade Eu gravo no Youtube Porque gosto Mas para ser sincero Assim para dizer Que também está me dando dinheiro Não Eu tenho que passar um ano Gravando um vídeo Aí um dia sim Um dia não Todo mês Para poder tirar Mil reais no final do ano Então se você arrumar um emprego Né? Como eu já tenho Meus trampos Mas se você ver assim Por outros olhos Né? Você que está focando no Youtube Se você arrumar um emprego Um salário mínimo Eu tiro em um mês Né? Esse dinheiro que eu ganho Durante um ano Gravando um vídeo Então assim Estou pensando seriamente Né? No que é viável agora Não adianta você O tempo está passando E você não sair do canto Né? Isso é uma coisa que você Na sua vida real Fora Youtube Também tem que pensar nisso Você está fazendo uma coisa Que não está saindo do canto Então alguma coisa está de errado Então Já estou com mais aí Acho que de 5 anos Ou mais Gravando vídeos E tudo E não saiu daquela estaca Ali Sempre a mesma coisa Sempre Os mesmos ganhos Sempre aquela mesma visualização Então Isso está me incomodando No sentido assim Em querer melhorar E Estou pensando seriamente Gente Estou pensando seriamente Em partir para esse Esse ramo Olha lá As calopsitas comendo Então Já fiz a manutenção Já dei aquela limpeza Agora E estou pensando seriamente Em partir para esse ramo Dos agapornos E fazer um teste Né? De mercado aí Passar um tempo Criando nessas duas baias E vendo a questão do lucro Quanto eles estão me dando Isso vai servir até Para quem está querendo começar Muita gente quer começar Para ganhar Um trocadinho extra E começa pelos periquitos E no Quando você começar a criar Você vai pensar uma coisa Mas na verdade Vai ser outra Periquito realmente É bom de se criar É bom de se reproduzir Mas em questão de você lucrar Só se Tiver Que eu acho meio difícil A ração barata E as aves caras Na sua cidade Aí você vai lucrar Que eu acho difícil Você ter hoje em dia Essas duas coisas juntos Então gente O vídeo de hoje foi esse Eu vou terminar aqui O meu trampo Da manutenção Né? Vou ajeitar ali Eu esqueci de trocar A água dos agapornos Agora de tarde Vou fazer essa troca E seguir meu plano Eu vou tentar colocar A lejadinha Junto com o azulzinho lá Para ver se Se rola aí alguma coisa Se ela começar a colocar A tempo É Os ovos vou colocar Em outra fêmea Para ir chocando Por enquanto E se der certo Eu faço essa troca Eu vou ver essa experiência aí De qualquer forma Os ovos estão aqui jogados Não vai O macho não vai chocar sozinho Ele não entra sem a fêmea Né? Um choca de manhã O outro choca de noite E eu acredito que Praticamente foi descartado Esses ovos aí Então Bora fazer o teste Bora ver o que vai dar aí Futuramente Um abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Se Deus permitir A gente está aqui Firme e forte Um abraço a todos